Tá piscando, tá gravando BC7 Servidor Asgard Vamos que vamos Elfa, agora você Se consagra Vamos só esperar começar aqui, senão vai dar ruim Então vamos dar um tempinho aqui E eu já volto Opa, eu dormi aqui e começou aqui Bora lá Vamos lá Elfa Vamos lá Elfa, não envergonha Elfa, pelo amor de Deus Ele foi melhorzinho Elfa, vambora Elfa, eu vim a lixo Vambora Vambora, eu vim a lixo O cara dá por bosta É caro Caro, caro Vamo Vamo Elfa Vamo 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 Elfa Chegaram no portão, nós já derrubaram essa porra Consegui nem derrubar um portão Eita manuca Lógico que eu derrubo o portão Ele não atacou Aí fica fácil, né Aí fica tetinha Se ninguém atacar Eu derrubo o portão, né Aí a Elfa se consagra Se alguém atacar Não derruba nada Porque Elfa é igual a lixo, né Elfa Não presta pra nada, né Opa, tá chegando mais gente aqui Eita caralho Vou ficar em cima aqui Agora Agora eu quebro Não vou usar nem nada Elfinha Elfinha Vai, sai daí Vamo Quebra tudo Vamo Vamo entregar aqui graças a deus consegui quebrar graças a deus aí consegui os três pontos né e fiz tudo que o professor mandou graças a deus e é nós vamos abrir essa caixa aqui vamos ver se essa caixa dá bom e vai abrir caixa é nunca que bagunça valeu valeu galera valeu fui